Olá meus amigos internautas, olá minhas amigas internautas, você aí que é sanfoneiro, sanfoneira, que está aprendendo a tocar acordeon, né? Hoje no Dica do Dia eu quero trazer para vocês uma dica muito boa, espero que você aí consiga absorver essa dica e colocar em prática, tá bom? O que que acontece? Os meus alunos, meus colegas sempre perguntam, pô, poxa vida Fernandinho, você toca, você acerta as teclas do acordeon sem olhar, como é que eu consigo isso, quanto tempo eu vou levar para me tocar e sem olhar para o teclado e fazer essas execuções, caminhar pelo teclado do acordeon, enfim, são variáveis perguntas, né? São várias perguntas aí que me fazem e eu tento explicar de uma forma compreensiva, mas hoje trouxe para vocês também na prática um pouco. Então a dica do dia de hoje é o seguinte, o que que eu devo estudar todos os dias? São várias coisas, pessoal, que você deve estudar todos os dias no seu acordeon, pelo menos toda semana, se você não conseguir todos os dias você vai dividindo isso em tarefas, né? A segunda você estuda uma coisa, na terça outra, quarta outra, enfim, porque você tem que pegar na sua sanfona todos os dias. Então você divide isso em tarefas e uma das coisas que eu quero passar hoje para você, um exercício simples, mas para iniciante mesmo, serve também para quem já está tocando aí, de repente não tem uma boa execução no acordeon, mas vou trazer um exercício bem simples aqui, de arpejo na nota, no acorde de dó maior, o acorde fundamental de dó maior na tríade, né? Dó, Mi, Sol, né? E vou fazer para vocês aqui uma forma bacana para vocês praticarem em casa, né? E lembrando que se você quer aprender a técnica, como fazer esse exercício entre outros, outros exercícios em outros acordes, outros modelos de arpejo, nós temos o nosso curso online, né? Que você faz via Skype, é só entrar em contato com a gente aí no telefone WhatsApp que está na descrição desse vídeo e também vou colocar aí no vídeo, é só você entrar em contato pelo WhatsApp, agendar a sua aula, temos pacotes aqui maravilhosos para iniciante, e aí você faz suas aulas, aí você vai aprender essa técnica, esse tipo de conhecimento e muito mais com as nossas aulas, tá bom? Vamos começar aqui, vou apresentar para vocês os três, os dois acordes aonde vai ser o exercício, então vai ser Dó, né? Dó, Mi, Sol, Dó, depois Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, ok? Voltando, Dó, Sol, Mi, Dó, Sol, Mi, Dó, beleza? E eu quero que o exercício seja feita dessa forma, ó, você vai fazer a leitura e vai fechar o acorde oitavado, né? Tanto na volta, tanto na ida do grave para o agudo, quanto voltando do agudo para o grave, vai fechar com o acorde oitavado. Agora, Fernandinho, eu vou fazer isso só na mão direita? Não, você não vai fazer só na mão direita, você vai fazer também na baixaria, né? Então você vai pegar na sua baixaria aqui, ó, com o seu terceiro dedinho, o Dó, o Dó, o seu quarto dedo, o Mi, e o seu segundo dedo, o Sol, que está em cima do Dó, né? E o Mi, que está na frente do Dó fundamental. Então vai ficar, nas duas mãos vai ficar assim, ó, vai ficar Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó. Voltando, Dó, Sol, Mi, Dó, Sol, Mi, Dó. Ok? Mais rápido, né? Para você pegar, aí vai fazendo isso cada vez mais rápido. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó. Dó, Sol, Mi, Dó, Sol, Mi, Dó. Ok? Vai fazer dessa forma. Depois tem outra técnica para você também fazer, mais para iniciante, você vai marcar na fundamental. Toda vez que eu tocar o Dó, eu marco aqui com o meu acorde de Dó maior no baixo. Então vai ficar, ó, vou fazer a primeira vez, depois eu vou explicar. Dó, 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 Dó você pode fazer também pra ficar melhor, você vai pegar mais técnica você pode fazer cada vez cada notinha que você tocar do arpejo você fecha o acorde de Dó, porque nós estamos aqui com tônica terça e quinta então nós podemos fazer são três acordes que encaixam perfeitamente no acorde de Dó maior então você vai fazer mais uma vez ok pessoal, então é isso que você tem que estudar todos os dias assim como as escalas, assim como os arpejos em sétima, maior, menor acordes maiores, acordes menores acordes diminutos, acordes sustenidos e bemós e assim também as escalas todas as escalas você tem que estudar todos os dias escala cromática, escala fundamental em blues menor melódica menor harmônica e você também tem que estudar além de tudo isso músicas sequências de acordes harmonias em bloco enfim é muita coisa bacana pra se estudar nesse instrumento, tá bom? então se você gostou dessa dica se você achou bacana larga aquele like aí no canal, tá? deixa aquele like deixe seu comentário aí é muito importante pra o nosso canal pra o nosso trabalho, tá bom? e compartilhe esse vídeo aí com seus colegas iniciantes pra que eles também possam aprender a gente tá aqui pra compartilhar nossos conhecimentos, né? então não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho pra você receber os próximos vídeos e as nossas próximas dicas tá ok? um forte abraço e até o próximo vídeo